Coisas que não tem preço, sabia? Ou tem um preço muito baixo, é o caso da liquidação anual aqui da Casa Fortaleza. Realmente você não pode perder aqueles tecidos maravilhosos pra você que quer fazer revestimento, pra você que quer aproveitar preço baixo e ó, também não tem preço ver você aqui do... Ah, não tem, né? Eu trabalhando pra você, sabe o que eu tô fazendo? Lindo demais! Sabe o que eu tô fazendo? É brincadeira, tô enrolando. Seda! Seda, desculpa, não tô nada contra os coreanos, chineses, mas isso aqui é seda indiana. Olha o toque, olha o toque, pra uma cortina, tá? Seda indiana. Que dá aquele caimento tão bonito, né? Maravilha, o meu tecido mais chique do mundo, a partir de R$24,90, você não pode perder essa seda maravilhosa. Sou da área ou não sou, Cláudia? É da área. É brincadeira. É da área, agora pra mostrar que é mais da área eu tenho que mostrar preço, hein? Vamos dar comigo, vamos dar comigo, vamos dar comigo. Ai, aqui ó, a parte das peças fechadas. Duas coisas super importantes, olha aqui, olha o que tem de tecido pra você escolher. Com duas coisas importantes, flash só eu, esquece o tecido, esquece a Cláudia todo mundo. Primeiro, pronta entrega. Número dois, é peça, não é rolinho final de estoque. Se você quiser montar um sofá de dois, três lugares, poltrona, almofada e cortina, tem. Tem quantidade, tem. Tem quantidade, quero mostrar linho, linho que é o tecido que tá na moda pra fazer cortina. Aqui, entra pra cá, ó. Você entra pela direita, a gente por aqui. Olha só o que tem de linho, olha. Linho, olha, não, mas olha o detalhe desses linhos. Olha que coisa linda nessa. Tem alguns confio de seda, não é isso? Tem, vinhos maravilhosos. Olha, um mais lindo que o outro pra uma cortina, um acabamento perfeito. A partir de R$ 6,90, Cláudia. R$ 6,90? R$ 6,90, esse é pra arrebentar, R$ 6,90. Mas atenção que essa liquidação, ó, é somente aqui no armazém, na Rua João Cachoeira. R$ 7,60. O telefone? R$ 38499122. O novo telefone? R$ 30491511 ou ainda no www.casafortaleza.com.br. Grande beijo pra você. Não perca tempo, Casa Fortaleza. E vem que você vai adorar. Não perca tempo, Carla. Só muito certo.